Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho Não levava a vida que eu levo sozinho Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho Não levava a vida que eu levo sozinho Por isso eu vivo na rua olhando pra lua Sem ter neste mundo um lugar pra poder descansar Eu sei que viver sempre assim é ruim Há muito eu espero carinho pra mim Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho Não levava a vida que eu levo sozinho Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho Não levava a vida que eu levo sozinho O que é que eu vou dizer em casa Quando eu chegar quarta-feira de cinzas O que é que eu vou dizer que é Com esse cheirinho de mulher O que é que eu vou dizer em casa Quando eu chegar quarta-feira de cinzas O que é que eu vou dizer que é Com esse cheirinho de mulher Eu sei que você vai propor De novo a separação Sem saber que tudo isso vai Contrariar seu coração Se isso um dia se der Você vai sofrer, vai chorar E a turma do café só sai que Vai ter muito o que falar O que é que eu vou dizer em casa Quando eu chegar quarta-feira de cinzas O que é que eu vou dizer que é Com esse cheirinho de mulher Rosa, rosa, rosa Porque você murchou Nos cabelos de rosinha rosa Nunca amarelou Rosa, rosa, rosa Porque você murchou Nos cabelos de rosinha rosa Nunca amarelou Quem visse as suas rosas De manhãzinha Difícil era de ser Qual era a rosa ou a rosinha Se a rosa era bonita Mas cheirosa era a rosinha Se a rosa era bonita Mas cheirosa era a rosinha Rosa, rosa, rosa Porque você murchou Nos cabelos de rosinha rosa Nunca amarelou Rosa, rosa, rosa Porque você murchou Nos cabelos de rosinha rosa Nunca amarelou Quem visse as suas rosas De manhãzinha Difícil era de ser Qual era a rosa ou a rosinha Se a rosa era bonita Mas cheirosa era a rosinha Se a rosa era bonita Mas cheirosa era a rosinha Quanta mulher bonita Tem aqui neste salão Parece até desfile De modelos de verão Até as viuvinhas Do artista James Dean Vieram incorporadas Hoje a coisa está pra mim Quanta mulher bonita Tem aqui neste salão Parece até desfile De modelos de verão Até as viuvinhas Do artista James Dean Vieram incorporadas Hoje a coisa está pra mim Eu daqui não saio Eu daqui não saio Eu não vou embora Tanta mulher bonita E minha mãe Senhora Eu daqui não saio Eu não vou embora Tanta mulher bonita E minha mãe Senhora Quanta mulher bonita Tem aqui neste salão Parece até desfile De modelos de verão Até as viuvinhas Do artista James Dean Vieram incorporadas Hoje a coisa está pra mim Quanta mulher bonita Tem aqui neste salão Parece até desfile De modelos de verão Até as viuvinhas Do artista James Dean Vieram incorporadas Hoje a coisa está pra mim Eu daqui não saio Eu não vou embora Tanta mulher bonita E minha mãe Senhora Eu daqui não saio Eu não vou embora Tanta mulher bonita E minha mãe Senhora